Oi, galerinha do YouTube! Hoje eu tô aqui pra fazer o... Hoje é uma série aqui, que vocês pediram muito, então... É o tour pelo meu cantinho novo, na onde eu vou gravar os meus vídeos pra vocês! Então esse é o meu primeiro vídeo e já deixa logo o seu like e acompanha o vídeo! Então vamos lá! Aqui tem a minha almofada de coração que meu primo me deu, só pra fazer esse tour aí, que ele é dele, essa almofada, mas ele me deu só pra arrumar aqui. É, aqui tá escrito Batman, aqui, olha. Aí eu coloquei essa molinha aqui, olha. Ela é verde, olha. Não sei se dá pra vocês verem direito, porque eu gostei muito do filme Batman. Aí, aqui tem a almofada, que é dele, do meu primo também. E é ele que tá gravando. Olha, aqui tá escrito, eu, vou, eu e você. E aqui atrás tá escrito, log. Aqui tem o meu Goggles, que eu achei ele muito fofinho quando ele veio. E aqui tá o amigo do Relâmpago McQueen, olha. Os carros, aqui, olha. Aqui tem o buraquinho, que é o que que eu ebrei aqui. Aqui, olha, tem o cartelo das trinquedas, que eu ganhei de um ovo de Páscoa. Olha, aqui tá o meu negócio valente das... Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Aqui tem esse Essa joaninha Ele é muito fofinho Aqui tem uma panelinha Que eu ganhei Que é pra guardar meus brinquedos Aqui tem Minha bonequinha Focou, focou, focou Tá gravando ainda? Tá Meu Deus, que que é isso? É do metro Ah, eu vou botar Então pessoal, nós vamos cortar um pouco aqui E já volto Falou É uma massinha Que eu peguei Aqui tem um negócio Que ele é de carnaval Aqui eu coloquei a placa do carrossel Eu não pintei ainda Porque com o lápis de cor não funciona Então eu resolvi não pintar Olha Aqui tem A minha luminária Meu anel Que é do Mac Aqui olha Tem a plaquinha do Chiquititas Que eu também não pintei Que é igual esse Que não dá pra pintar com o lápis Aqui eu tenho um cartelinho E eu vi a surpresa pra vocês E veio o... Beto É o Beto, gente Calma É o Beto Ele é o Beto Porque eu sou muito fã Da Chiquititas Realmente Seria que é tão amarelo Oh Oh, pessoal Oh É Cara, eu não mostro direito Ele é o Beto, gente E galera, você tem que me filmar Filma também Aqui tem um outro castelo Que tem o Mercadinha Que tem os meus brinquedos do Mac E pronto Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já falei E tchau Não é, não é, não é Dá tchau, Miguel Tchau, pessoal Dá o like aí E eu sou filmador Pra quem não me conhece Ele é o Miguel E também tem o canal no YouTube Ouviu? Meu Deus O meu cabelo tá, ó Na boa Por quê? Não, pessoal Tchau, galera Tchau